E a gente começa a edição de hoje falando sobre o trágico acidente que foi registrado ontem na BR-458 em Ipatinga. Três pessoas morreram no local dos fatos. A motorista do Ford Ka, Anemilda das Graças Inácio Marinho, de 41 anos, morreu na hora presa às ferragens. Os dois ocupantes de uma motocicleta, Douglas Robert Ferreira Fraga, de 23 anos, e Arlisson Santos Dias, de 25, ambos da cidade de Ipaba também morreram. Os corpos foram arremessados em uma canaleta. Segundo apurado pela Polícia Militar Rodoviária no local, o acidente envolveu um caminhão da empresa TGC que descia sentido ao aeroporto. Quando ele se aproximava da ponte sobre o Ribeirão Ipanema, ao lado da estação de tratamento de esgoto da Copasa, um ônibus da Univale da linha Ipatinga-Ipaba reduziu a velocidade por causa de outro veículo à frente. O condutor do caminhão, para não bater na traseira do ônibus, teria jogado o veículo para a esquerda. Com isso, invadiu a contramão de direção e atingiu frontalmente o Ford Ka Sedan, que trafegava sentido a Ipatinga e ainda atingiu a motocicleta. O motorista do caminhão, Rodrigo Lopes da Silva, de 39 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital Márcio Cunha, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, pelo resgate do SAMU. O ônibus da Univale teve parte esquerda da traseira atingida pelo caminhão. O vidro estilhaçou, mas nenhum passageiro ficou ferido. Nós fomos acionados para comparecer na BR-458, onde havia ocorrido um acidente envolvendo quatro veículos. Nós estávamos na BR-381, deslocamos imediatamente para o local. Ao chegarmos no local, já se encontravam duas ambulâncias do Corpo de Bombeiro Militar, duas ambulâncias do SAMU e mais uma que chegou junto conosco no local. O primeiro momento, o que nos foi repassado, é que vinha um caminhão de uma empresa, onde ele reduziu, por motivo de estar acabando as duas faixas, o veículo Gol, que estava vindo logo atrás, passou pelo mesmo, e o ônibus da empresa Univale, que seguia também na mesma direção, reduziu a velocidade, e o caminhão que estava à frente, seguindo normalmente o trajeto da viagem. Vindo o caminhão que transportava um resíduo da área da Uzi Minas, não conseguiu parar, vindo sair, pegar a lateral esquerda do ônibus que seguia à frente, saindo para a contramão de direção, vindo colidir frontalmente com um veículo leve de quatro rodas e uma motocicleta que seguia sentido Ipatinga. E no local, o bombeiro que primeiramente chegou, encontrou a vítima presa entre as ferragens e mais os dois passageiros e condutor da motocicleta caído dentro da vala, ao lado da rodovia. Chegando o pessoal do resgate SAMU, o médico e paramédicos, os enfermeiros, onde constataram óbitos nas três vítimas fatais. O motorista do caminhão sofreu lesões a princípio leve, que nós não tivemos contato com ele ainda, e foi socorrido para o Hospital Masticunha, onde se encontra aos cuidados médicos. Iremos fazer contato posteriormente com o mesmo, para saber detalhes do fato que ocorreu.